Passe recordes, melhor que tá teno E menina malvada, brota bem em casa Eu te quero pelada, toda no meu colchão A Gajip vai bancar, se você quer fumar Ice flu do meu raca, pode se apropriar E da planta mais carabe, mas cê sabe que Dois pato chapai, tô se envolver com o vulgo HG Vou com TH, fica bomba Vai descalibrar o TT, raf toque do Jaguar Se fiz pra você, notas tão na minha conta e eu querendo uma Então se acalma, o que cê quer cê vai tomar Então se acalma, o que cê quer cê vai tomar Bandida, desse jeito cê acaba com a minha vida No peão de madrugada, rapaz com ela E ela sabe como que o menor é E ela sabe como um herói é chapão Menor brotou e no toque da santa fé Mercury acusando o pulso e o beiro nas leds Ela posa no maloqueiro no menor diapão E hoje tá corta no milhão Ê bandida Me ligou na madrugada Quer cê tá pro maloqueiro Eu sei bandida, cê gosta Tá na intenção dos dinheiros Na proporção no peão Era uma brega de chapão Cheio dos ouro, colou logo o peão Ela picou pro sardão, ela pousou de novo Menor brotou, no toque da naveira Assim mei andou Exalou do bom e a rua só louco Já tá brisando Já tá brisando É bandida, então joga pro pai Então joga pro pai Então joga pro pai Falei pra não se apegar Então saca O que cê quer cê vai tomar Então saca O que cê quer cê vai tomar O que cê quer cê vai tomar O que cê quer cê vai tomar Vem, vem Passe recordes Melhor que tá tendo